Agora soura, rebola, implora, me querendo de novo Eu não te quero mais, já estou vivendo um amor novo Agora soura, rebola, implora, querendo meu beijo Eu não te quero mais, já tenho alguém saciando os meus desejos Ok galera, estou de volta Você que se saiu de mim, achando que ia ser melhor Eu fiquei aqui sozinho, meu coração quase virou pó Igual uma bola, o mundo gira, me para no mesmo lugar É, encontrei meu grande amor, agora é você quem vai rodar Agora chora, rebola, implora, me querendo de novo Eu não te quero mais, já estou vivendo um amor novo Agora chora, rebola, implora, querendo meu beijo Eu não te quero mais, já tenho alguém saciando os meus desejos Você que se saiu de mim, achando que ia ser melhor Eu fiquei aqui sozinho, meu coração quase virou pó Igual uma bola, o mundo gira, me para no mesmo lugar É, encontrei meu grande amor, agora é você quem vai rodar Agora soura, rebola, implora, me querendo de novo Eu não te quero mais, estou vivendo um amor novo Eu não te quero mais, já tenho alguém saciando os meus desejos Agora soura, rebola, implora, me querendo de novo Eu não te quero mais, estou vivendo um amor novo Agora soura, rebola, implora, querendo meu beijo Eu não te quero mais, já tenho alguém saciando os meus desejos Uh, vai Como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor vai voltar pra mim, ela me ligou na estação Meu amor vai voltar pra mim, ela me ligou na estação Ela sabe que sou louco por ela, e que exerceu o meu coração Ela sabe que eu amo ela, e que ela é minha paixão Meu amor, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor vai voltar pra mim, ela me ligou na estação Meu amor vai voltar pra mim, ela me ligou na estação Ela sabe que sou louco por ela, e que exerceu o meu coração Ela sabe que eu amo ela, e que ela é minha paixão Meu amor, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero, estou te esperando Balança, coração apaixonado Alô, alô, filho do semana chegou Hoje eu tô doidinho pra encontrar um amor Vou pra balada, vou curtir meu poção Eu vou encontrar uma gueta linda no salão Alô, alô, filho do semana chegou Hoje eu tô doidinho pra encontrar um amor Vou pra balada, vou curtir o poção Eu vou encontrar uma gueta linda no salão Pra dançar bem coladinho e bater com o chá com o coxa Todo mundo quer um mijador com o mijador Pra dançar bem coladinho e ralar com o chá com o coxa Todo mundo tá querendo um mijador com o mijador Todo mundo quer o mijador com o mijador Todo mundo vai colando o mijador com o mijador Vamos embora, vai! Olha a pegada! Piratinha do porro! Vamos embora, ou ao vivo! Alô, alô, filho de semana chegou Hoje eu tô doidinho para encontrar um amor Vou pra balada, vou curtir um porrazão Eu vou encontrar uma gueta linda no salão Alô, alô, filho de semana chegou Hoje eu tô doidinho para encontrar um amor Vou pra balada, vou curtir o porrazão Eu vou encontrar uma gueta linda no salão Pra dançar bem coladinho e ralar coxa com coxa Todo mundo quer o mijador com o mijador E todo mundo vai colando o mijador com o mijador Mijador com o mijador, mijador com o mijador E todo mundo quer o mijador com o mijador E todo mundo tá colando o mijador com o mijador Olha, tá legal demais dançar coradinho Mijador com mijador Ei, mamãe, ei, papai Gerson dos teclados Ou piratinha do forró É a pegada mais gostosa Eu vou chamar as amiguinhas Tô piradinha, bem piratinha Gosto da tua pegada Quem me deixa no clima Tô piradinha, bem piratinha É a pegada mais gostosa Eu vou chamar as amiguinhas Tô piradinha, bem piratinha Gosto da tua pegada Quem me deixa no clima Tô piradinha, bem piradinha Ele faz um jeito diferente de fazer Vai ser a noite toda O bambu vai gemer Quando chegar a hora Eu vou sentir tua pegada Vai tac, vai tac Quando chegar a hora Eu vou sentir tua pegada Vai tac, vai tac Eu tô chegando pra ficar E você vai gostar Eu tô me tacar Eu tô me tacar Eu tô chegando pra ficar Na minha pesada Você não dança só Ai, taca, taca, taca Eu tô ficando piradinha Ao som do piratinha Ai, taca, taca, taca Eu tô ficando piradinha Ao som do piratinha Então me taca Então me taca Taca, forró e pisadinha Até o sol aí Então me taca Taca, 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 taca Forró e pisadinha O forró vai bombar Ai, taca, taca, taca Eu tô ficando piradinha Ao som do piratinha Ai, taca, taca, taca Eu tô ficando piradinha Ao som do piratinha É a pegada mais gostosa Eu vou chamar as amiguinhas Tô piradinha Vem piratinha Gosto da tua pegada Que me deixa no clima Tô piradinha Vem piratinha É a pegada mais gostosa Eu vou chamar as amiguinhas Tô piradinha Vem piratinha Gosto da tua pegada Que me deixa no clima Tô piradinha Vem piratinha Ele faz um jeito diferente de fazer Vai ser a noite toda O bambu vai gemer Quando chegar a hora Eu vou sentir tua pegada Vai, taca, vai, taca Quando chegar a hora Eu vou sentir tua pegada Vai, taca, vai, taca Eu tô chegando pra ficar E você vai gostar Eu tô me taga Eu tô me taga Eu tô chegando pra ficar E você vai gostar Eu tô me taga Eu tô me taga Ai, taca, taca, taca Tô ficando piradinha Ao som do piratinha Vai, taca, taca, taca Tô ficando piradinha Ao som do piratinha Então me taga Então me taga Forró e beijadinha Até o sol aia Ai, taca, taca, taca Tô ficando piradinha Ao som do piratinha Taca, 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 taca Tá com forró e pesadinha E você vai gostar Taca, 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 taca Vai com forró e pesadinha E o salão vai empontar Taca, 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 taca Eu tô me taga Até o dia clarear E taca, 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 taca Vai com forró e pesadinha Até o dia clarear Eu tô conto, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô conto Eu tô numa viela, uma sim Nunca te digo Meu Deus, eu tô apaixonado Não posso viver assim Eu tô conto, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô conto Eu tô numa viela, uma sim Nunca te digo Meu Deus, eu tô apaixonado Não posso viver assim Vamos embora Chega mais minha galera Isso é o Piratinha do Forró 2022 Alô, Piratinha do Forró Alô, Gação, bota logo uma pra mim Eu estou no sufoco Não posso ficar assim Alô, papai, alô, mamãe Alô, titia Tô vivendo de um jeito Acho que isso é magia Alô, DJ, tá o play No som do cartão Com a moda do Piratinha Que fala assim Eu tô conto, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô conto Eu tô numa viela, uma sim Nunca te digo Meu Deus, eu tô apaixonado Não posso viver assim Eu tô conto, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô conto Eu tô numa viela, uma sim Nunca te digo Meu Deus, eu tô apaixonado Não posso viver assim Vamos embora Na Brueira Estúdio Travando tudo Alô, Gasson, bota logo uma pra mim Eu estou em sufoco, não posso viver assim Alô, papai, alô, mamãe, alô, Didi Tô vivendo de um jeito, acho que isso é magia Alô, Didi, dá o play no som do cal Tô com a moda do piratinha que fala assim Eu tenho costume, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô com tu Eu tô numa viela, uma sinuca, eu te digo Meu Deus, eu tô apaixonado, não posso viver assim Eu tô com tu, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô com tu Eu tô numa viela, uma sinuca, eu te digo Meu Deus, eu tô apaixonado, não posso viver assim Eu tô com tu, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô com tu Eu tô numa viela, uma sinuca, eu te digo Meu Deus, eu tô apaixonado, joga pra cima, velho Eu tô com tu, mas eu gosto dela Eu gosto dela, mas eu tô com tu Eu tô numa viela, um assino que eu te pico Meu Deus, eu tô apaixonado, não posso viver assim Tá legal, alô Santiago Silva Faz aquele pix aí pra mim, meu patrão Sexta-feira chegou, é dia de farria Mas tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber, pra zoar a conta Deixa comigo, sou eu que vou pagar Sexta-feira chegou, é dia de farria Mas tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber, pra zoar a conta Deixa comigo, sou eu que vou pagar Mas o dinheiro, já está pouco Eu já estou, é ficando liso, o jeito que tem é apelar, é apelar pros meus amigos Mas o dinheiro já está pouco, eu já estou, é ficando liso, e o jeito que tem é apelar, é apelar pros meus amigos Tô bebendo avançado, portaria sem limite, o dinheiro acabou, amigo me manda um pix Não posso comprar friado, cartão acabou o limite, me peço por favor, amigo me manda um pix Eu tô bebendo avançado, portaria sem limite, o dinheiro acabou, amigo me manda um pix Não posso comprar friado, cartão acabou o limite, me peço por favor, amigo me manda um pix Vai, me manda um pix, me manda um pix, me manda um pix, me manda um pix Me manda um pix, me manda um pix, me manda um pix, me manda um pix, me peço por favor, amigo me manda um pix Ó você fora, é uma piratinha no forró, olha a pegada aí Sexta-feira chegou, é dia de farria, mas tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber e pra zoar a conta, deixa comigo, sou eu que vou pagar Sexta-feira chegou, é dia de farria, mas tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber e pra zoar a conta, deixa comigo, sou eu que vou pagar Peço dinheiro, já estou pouco, eu já estou, é ficando liso E o jeito que tem é apelar, é apelar pros meus amigos Peço dinheiro, já está pouco, eu já estou, é ficando liso E o jeito que tem é apelar, é apelar pros meus amigos Tô bebendo à vontade, putarei essa limite, o dinheiro acabou Amigo, me manda um pix, não posso comprar friado, o cartão acabou o limite Te peço por favor, amigos, me manda um pix Eu tô bebendo à vontade, putarei essa limite, o dinheiro acabou Amigo, me manda um pix, não posso comprar friado, o cartão acabou o limite Eu te peço por favor, amigo, me manda um pix Me manda um pix, me manda um pix, me manda um pix Meu dinheiro acabou, amigo, me manda um pix Vamos embora né galera, venha, dança e balance Olha a pegada aí ó Gerson, o piratinho do forró Chega o fim de semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dança do forró, tu acompanha eu Depois da meia noite, o tempo fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que eu mando ela faz Chega o fim de semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dança do forró, vou acompanha eu Depois da meia noite, o tempo fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que eu mando ela faz Essa rabia tá no chão, é pino popozão Dessa rabia tá no chão, o trem tá ficando bom Rabia tá no chão, é pino popozão Dessa rabia tá no chão, o trem tá ficando bom E do forró é mais, depois é tu e eu Depois de tomar uma, ela faz assim ó E do forró é mais, depois é tu e eu Depois de tomar uma, assim manhã Essa rabia tá no chão, é pino popozão Dessa rabia tá no chão, é pino popozão Dessa rabia tá no chão, o trem tá ficando bom Chega o fim de semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dança do forró, tu acompanha eu Depois da meia noite, o tempo fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que eu mando ela faz Chega o fim de semana, vou tocar minha pisada Se tu quer dança do forró, tu acompanha eu Depois da meia noite, o tempo fica bom demais Depois de tomar uma, tudo que eu mando ela Dessa rabia tá no chão, é pino popozão Dessa rabia tá no chão, o trem tá ficando bom Rabia tá no chão, é pino popozão Dessa rabia tá no chão, o trem tá ficando bom Essa rabe tá no chão, é pino popozão, o trinta ficando bom E do forró é mais, depois é tu e eu, depois de tomar uma ela fica assim ó E do forró é mais, depois é tu e eu, depois de tomar uma refleta amanhã sim Essa rabe tá no chão, é pino popozão, dessa rabe tá no chão O trinta ficando bom, a rabe tá no chão, é pino popozão, dessa rabe tá no chão O trinta ficando bom Não me xingue não, não me xingue não, eu não tenho culpa, tu perdeu tua paixão Não me xingue não, não me xingue não, se tu não fez dever de casa e desceu ela na mão Ok galera, vamos embora, é piratinha do forró, meu pai, meu mãe Gerson dos Teclados, ou piratinha do forró E não me xingue não, não me xingue não, eu não tenho culpa, tu perdeu tua paixão Não me xingue não, não me xingue não, se tu não fez dever de casa e desceu ela na mão Não me xingue não, não me xingue não, eu não tenho culpa, tu perdeu tua paixão Não me xingue não, não me xingue não, se tu não fez dever de casa e desceu ela na mão Essa tua mina deu umas loias em mim, eu não tenho culpa se ela ficou afim Eu sou neguinho, mas me garanto no pedaço, eu não tenho culpa se ela entrou no meu laço Se tu tá derrando, eu não tô nem aí, em casa eu tenho uma linda gata que me espera pra sair Não me xingue não, não me xingue não, eu não tenho culpa, tu perdeu tua paixão Não me xingue não, não me xingue não, se tu não fez dever de casa e desceu ela na mão Ei, não me xingue não, eu não tenho culpa não, viu pai É piratinha assim, bora, vai E não me xingue não, não me xingue não, eu não tenho culpa, tu perdeu tua paixão Não me xingue não, não me xingue não, se tu não fez dever de casa e desceu ela na mão Essa tua mina deu umas loias em mim, eu não tenho culpa se ela ficou afim Ei, sou neguinho, mas me garanto no pedaço, eu não tenho culpa se ela entrou no meu laço Se tu tá derrando, eu não tô nem aí, em casa eu tenho uma linda gata que me espera pra sair Não me xingue não, não me xingue não, eu não tenho culpa, tu perdeu tua paixão Não me xingue não, não me xingue não, se tu não fez dever de casa e desceu ela na mão Vamos sim, bora que a galera venha WL Home Estúdio gravando tudo ao vivo aí, ó Vamos sim, bora É piratinha do forró E ela já desceu embaixo e quicou na latinha Na galotinha deu a raladinha Agora o piratinha traz para você A docinha do gavião pra você aprender Ela já desceu embaixo e quicou na latinha Na galotinha deu a raladinha Agora o piratinha traz para você A docinha do gavião pra você aprender Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Faz o biquinho e se prepara, tem uma presa no céu Peneira, 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 peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Faz o biquinho e se prepara, tem uma presa no céu E ela já desceu embaixo e quicou na latinha Na galotinha deu a raladinha Agora o piratinha traz para você A docinha do gavião pra você aprender Ela já desceu embaixo e quicou na latinha Na galotinha deu a raladinha Agora o piratinha traz para você A docinha do gavião pra você aprender Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Faz o biquinho e se prepara, tem uma presa no céu Peneira, peneira, peneira gavião Abre as unhas e o biquinho vai pegar o biquinho no céu Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Abre as unhas e o biquinho vai pegar o biquinho no céu Peneira, 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 peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Iê, 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 no cocô do cavalinho E a galera vai chegar Iê, 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 no cocô do cavalinho As minas mexem sem parar Iê, 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 iá No cocotó do cavalinho, que a galera vai chegar Iê, 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 iá No cocotó do cavalinho, as mina não é separar Vamos embora, essa é a pegada papai Vamos embora, rapz e Gerson No cocotó do cavalinho, no pulo do goleger Tem argolinha e calvogada de janeiro a janeiro Eu nasci por ser doutor, eu não queria estudar Mas Deus me deu, doma, aproveitei e fui cantar No cocotó do cavalinho, no pulo do goleger Tem argolinha e calvogada de janeiro a janeiro Eu nasci por ser doutor, eu não queria estudar Mas Deus me deu, doma, aproveitei e fui cantar Iê, 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 iá No cocotó do cavalinho, que a galera vai chegar Iê, 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 iá No cocotó do cavalinho, que as mina não é separar No cocotó do cavaleiro minha galera vai chegar No cocotó do cavaleiro as minas, né, sem parar No cocotó do cavaleiro minha galera vai chegar No cocotó do cavaleiro as minas, né, sem parar Vamos embora, menina, piseiro, sacode aí Gerson dos teclados, ou piadinha do forró Sou um maqueiro pão de forró, aqui nessa balada E ninguém fica só, sou, sou, sou Um maqueiro pão de forró, é nessa alada Tô todo mundo no forró, pode chegar no sábado É que a batida começou, fazendo mil de um pisadinho no salão Aqui não tem sofrença, a gente bota na pressão Traz um litro de uísque, meu copo já tá na mão Ô menina bonitinha, meu copinho de violão Eu tô rebolada, me dando palpitação Quero ver você requebrando, quero ver você mexer Bola aqui com o piratinho, tô ligado em você Sou, sou, um maqueiro pão de forró, aqui nessa balada E ninguém fica só, sou, sou, sou Um maqueiro pão de forró, é nessa alada Tô todo mundo no forró Tá legal, tá legal, você acorda aí Pode chegar no sábado, é que a batida começou Fazendo mil de um pisadinho no salão Aqui não tem sofrença, a gente bota na pressão Traz um litro de uísque, meu copo já tá na mão Ô menina bonitinha, meu copinho de violão Eu tô rebolada, me dando palpitação Quero ver você requebrando, quero ver você mexer Bola aqui com o piratinho, tô ligado em você Sou, sou, um maqueiro pão de forró, aqui nessa balada E ninguém fica só, sou, sou, sou Um maqueiro pão de forró, é nessa alada Tô todo mundo no forró, sou, sou, sou Um maqueiro pão de forró, aqui nessa balada E ninguém fica só, sou, sou, sou Um maqueiro pão de forró, é nessa alada Tô todo mundo no forró É piseiro papai, que o piratinho é assim, né Vamos embora galera, o nome dela é forró do bom É o que nós toca na roça Foda o bom, é o que nós toca na roça Foda o bom, é o que a galera quer Foda o bom, a galera só bateia, bate na palma da mão E dos pés sobre poeira Foda o bom, é cheio de mina no salão Foda o bom, os manos na palma da mão Foda o bom, é o que a galera quer E o cantor fica animado, tá lotadinho de mulher Eu vou tocando pra você se divertir Eu vou tocando pra você se rebolar E o cantor fica animado até o dia clarear Eu vou tocando pra você se divertir, eu vou tocando pra você se regular E o salão tá ficando apertadinho e o cantor fica animado até o dia clarear Salãozinho apertado, tá gostoso demais, hein? Cantor fica animado, se bota, se bota Foda o pão, é o que nós toca na roça, foda o pão, é o que a galera quer Foda o pão, a galera só bateia, bate na palma da mão e dos pés sobre coelera Foda o pão, é xe de mina no salão, foda o pão, os manos na palma da mão Foda o pão, é o que a galera quer, o cantor fica animado até o dia clarear Eu vou tocando pra você se divertir, eu vou tocando pra você se regular E o salão tá ficando apertadinho e o cantor fica animado até o dia clarear Eu vou tocando pra você se divertir, eu vou tocando pra você se regular E o salão tá ficando apertadinho e o cantor fica animado até o dia clarear Eu vou tocando pra você se divertir, eu vou tocando pra você se regular E o salão tá ficando apertadinho e o cantor fica animado até o dia clarear Pode bom, é o que nós toca na raça Pode bom, é o que a galera quer Pode bom, a galera só bateia, bate na palma da mão E dois pés só vem poeira Pode bom, é um chute de mina no salão Pode bom, os manos na palma da mão Pode bom, é o que a galera quer E o cantor fica animado, tá lotadinho de mulher Lotadinho de mulher fica gostoso demais Papai, vamos simbó Ei boi, ei boi, ei boi Lá vai eu lá, lá vai ele é campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Alô, vaqueira campeã, vamo simbó Ela chegou sozinha pra se operar no salão Essa tarde vaquejada e o chicote tá na mão Ela veio preparada pra chamar a atenção Short, blusinha apertada, chapéu, bote, vivelão Ela chegou sozinha, tá solteira no salão Essa tarde vaquejada e o chicote tá na mão Ela veio preparada pra chamar a atenção Short, blusinha apertada, chapéu, bote, vivelão Ei boi, ei boi, ei boi Tava eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Ela é bonitinha, todo mundo tá olhando A macharada tá querendo Essa princesinha, ela finge não me ver Mas já se ligou na minha mão Tá no meu alazão, vou te fazer sair da linha Ei boi, ei boi, ei boi Tava eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Ei boi, ei boi, ei boi Tava eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Ela chegou sozinha, mas solteira no salão É festado, vaquejado e o chicote tá na mão Ela foi preparada pra chamar a atenção Chique, blusinha, apertado, chapéu, bode, vivelão Ela chegou sozinha, tá solteira no salão É festado, vaquejado e o chicote tá na mão Ela foi preparada pra chamar a atenção Chique, blusinha, apertado, chapéu, bode, vivelão Ei boi, ei boi, ei boi Tava eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Ei boi, ei boi, ei boi Papai eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Ela é bonitinha, todo mundo tá olhando A macharada, paqueirando Essa princesinha, ela fixa e não me vê Mas já se ligou na minha mão Tá no meu alazão, vou te fazer sair da linha Ela é bonitinha, todo mundo tá olhando A macharada, paqueirando Essa princesinha, ela fixa e não me vê Mas já se ligou na minha mão Tá no meu alazão, vou te fazer sair da linha Ei boi, ei boi, ei boi Tava eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Ei boi, ei boi, ei boi Papai eu lá, tava querendo campeão Ei boi, ei boi, ei boi Se vacilar ela vai te jogar no chão Oh, paqueira danada, viu? Vamos arrastar o pé, menina, deu as horas Eita trem Gerson O piratinho do forró Super de São João Aqui é bom demais Mesmo de base o da garoa O brilho vai esquentar Sem pomônia e tem quentão Pra você saborear Comida tipo de brincadeira Hoje eu não paro de dançar Sem pomônia e tem quentão Pra você saborear Comida tipo de brincadeira Hoje eu não paro de dançar Mas tem balão Eu tenho canhão E a água Não pode ser porque é pra todos brincar Eu tenho quadrilha E caipira Traz cerveja e um uísque bom Que é pro cantor se animar Eu tenho quadrilha E caipira Traz cerveja e um uísque bom Que é pro cantor se animar Vamos simbora Continua e arrasta no pé menino É bom demais Simbora Simbora Vai, 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 vai São Pedro e São João Aqui é bom demais Mesmo de base o da garoa O brilho vai lhe esquentar Tem pomônia e tem quentão Pra você saborear Comida tipo de brincadeira Hoje eu não paro de dançar Tem pomônia e tem quentão Pra você saborear Comida tipo de brincadeira Hoje eu não paro de dançar Pra ter balão Tem quentão e até pau de cepia Pra todos brincar Eu tenho quadrilha E caipira Traz cerveja e um uísque bom Que é pro cantor se animar Eu tenho quadrilha E caipira Traz cerveja e um uísque bom Que é pro cantor se animar Com o uísque bom O cantor fica animado demais E toca a canção Ai, menino Vamos embora minha galera Chega arrastando o pé Todo dia é a mesma coisa A mulher lá em casa é muito intrigueira Quando tá noite eu tenho que sair dali Só chega uma ou duas da madrugada E ela quer dar uma antes de dormir Ela quer dar uma Ela quer dar uma Ela quer dar uma brigada antes de dormir Ela quer dar uma Ela quer dar uma Ela quer dar uma brigada antes de dormir No outro dia saio cedo pro trabalho Só chega o tarde cansado pra dormir E todo dia é a mesma coisa Ela quer dar uma Ela quer dar uma Ela quer dar uma Ela quer dar uma brigada antes de dormir Ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer dar uma brigada antes de dormir Mulher lá em casa é muito encrenqueira, quando dá noite eu tenho que sair dali Só chega uma ou duas da madrugada e ela quer dar uma antes de dormir Ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer dar uma brigada antes de dormir Ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer dar uma brigada antes de dormir No outro dia saiu cedo pro trabalho, só chega tarde e cansado pra dormir E todo dia é a mesma coisa, ela quer dar uma antes de dormir Ela quer dar uma, ela quer dar uma brigada antes de dormir Ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer dar uma brigada antes de dormir Chega mais ver galera, é piratinha numa pegada diferente Ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer ir Ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer dar uma, ela quer ir Também estou querendo É o amor É o amor É o amor É o amor Joga pra cima! Menina, vem pra mim Menina, vem dizer que sim Menina, você me encanta Menina, vem dizer que sim Todo dia, ela passa Dando olhada Está me paquerando E todo dia Ela passa Dando olhada Está me conquistando Porque você não vem logo Diz pra mim Que estás querendo Porque você não vem logo Estou afim Também estou querendo É o amor É o amor É o amor É o amor Vem menina É o amor Ok galera A dancinha do paredão chegou E vamos embora Uh Vai O nosso som é massa E sacote a multidão Quando chega na praça Balança o paredão E a galera agita É swing Bota a mão no joelho E empina o popozão A dancinha Um, um, um Na frente do paredão Um, um, um Ela empinou E trembou Um, um, um Na frente do paredão Um, um, um Ela empinou E trembou Mão no joelho Mão no joelho Dentro na boquinha Mão no joelho E vem na manhã Céó Um, 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 um Um, um, um Com a mão no paredão Ela empinou E trembou Um, um, um A dancinha do paredão Um, um, um Ela desce com pressão Um, um, um A dancinha do paredão Ela desce gostoso Ai meu Deus Sou que trembão Um, um, um A dancinha do paredão Um, um, um Ai meu Deus Sou que trembão Vai manhã Na dancinha do paredão Bote a mão aí vai Daquele jeito Empina, empina O nosso é massa O saco de a multidão Quando chega na praça Balança o paredão E a galera cita É swing Bota a mão no joelho E empina o poção Mão no joelho Dedo na boquinha Mão no joelho Empina amanhã Fazendo assim Um, um, um Um, um, um Com a mão no paredão Ela empina o que trembão Um, um, um A dancinha do paredão Um, um, um Ela desce com pressão Um, um, um A dancinha do paredão Ela desce gostoso Ai meu Deus Sou que trembão Um, um, um A dancinha do paredão Um, um, um Ela desce com pressão Gerson dos teclados O piratinha do forró Um, 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 um A dancinha do paredão